Fazendo um machucado falso com papel higiênico e cola Eu comecei passando um pouco de cola branca na minha mão E coloquei um papel higiênico bem fino por cima Daí eu fui rasgando pra ficar só a parte que tava aderindo a cola E repeti esse processo algumas vezes até eu achar que tava legal Depois eu sequei ele com um secador Porque ele precisa tá bem sequinho pro próximo passo Inclusive o meu não tava Que é fazer um corte no papel higiênico Daí eu coloco uma base por cima de tudo pra ficar da cor da minha pele Eu achei essa base um pouquinho escura Daí eu misturei um pouquinho com uma outra Daí eu comecei a parte mais divertida que é pintar Eu comecei colocando esse batom mate ali no meio e dando umas pinceladas Eu tinha um restinho de sangue falso mas tu pode tranquilamente usar tinta de rosto Fazer uma mistura Ou até mistura de batom e sombra Funciona muito bem O movimento é basicamente essas batidinhas sempre focando mais no centro Pelo menos foi assim que eu escolhi Aqui eu fiz uma pausa pra surpresa Eu pintei essas duas unhas porque eu já tinha uma ideia específica de foto Que é pra capa da minha próxima música Ha! Te peguei! Tu tá assistindo o vídeo de um artista independente! Ai gente Mas aí eu dei essa pausa pra terminar toda a caracterização Porque eu queria que o sangue tivesse essa aparência de fresco E ficou assim, bora pras fotos? O link do pre-save dessa música tá na mil e ia me ajudar muito se tu fizesse Tudo isso dá um trabalhão, mas eu amo E hoje não vai ter parte 2, essa é a capa Pô, ela ficou linda demais, merece teu pre-save